E fala galera, beleza? Greensbook na área. Hoje eu vou deixar pra vocês aí um vídeo ensinando estratégia top, pessoal, mas é top mesmo. De alavancagem de banca aí em escanteios asiáticos num primeiro tempo, que pode te fazer aí de 5 reais para mais de 2.600 reais em apenas 10 dias. É isso mesmo, vale muito a pena aí, então fica até o final do vídeo, beleza? E o que vale muito também aí é o seu like, então já deixa o like aí no vídeo. E se você for novo por aqui ou se já conhece o nosso trabalho, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, porque isso ajuda muito, mas é muito mesmo, o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube, tá? E sem mais enrolação aí, sim, bora pro vídeo! Galera, eu já estou aqui com a planilha aberta, tá? A planilha que a gente vai usar como base aí pra fazermos a nossa alavancagem aí nos escanteios asiáticos. A planilha é bem auto-explicativa, mas eu vou passar aqui, certo, o passo a passo com vocês. Vale lembrar que essa planilha não é minha, certo? Não foi eu que criei ela. Essa planilha eu peguei lá no grupo da Soccer Pro, quem desenvolveu ela aí foi o BH, vou deixar aí o canal do BH, tá? Na verdade eu vou deixar o link de um dos vídeos de alavancagem aí, onde ele disponibiliza essa planilha e outras, tá? Quem quiser, fica à vontade aí. A alavancagem, galera, vai ser de forma simples, beleza? Como eu disse aqui, a planilha é bem auto-explicativa. A gente precisa aí fazer 20 entradas pra que a gente possa aí transformar 5 reais, certo, em 2.662 reais, tá? Ah, mas é muito difícil, praticamente impossível a gente acertar 20 apostas consecutivas. Realmente, eu concordo. É por isso que a gente vai ter aí 10 dias pra trabalhar essa alavancagem, tá? Bem rápido aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a planilha e direto vou pro que mais interessa aí, que é o tipo de entrada que a gente vai fazer, como eu já disse lá no começo. Será em escanteios asiáticos no primeiro tempo, tá? E como escolher esses jogos. Esse é o intuito principal do vídeo, né? Quem entender e aprender de fato a tá trabalhando com esses jogos, pode usar aí não só pra alavancar demais no seu dia a dia no geral, tá? Vamos aqui pra planilha. Como eu disse, serão 20 entradas divididas aqui em 5 ciclos, beleza? Cada ciclo aqui corresponde a 4 entradas. Como eu falei, serão 5 reais pra 2 mil, que é aqui o final do nosso resultado, se bater, 2.662 reais e 95 centavos. A planilha tá em euro, tá? Como eu disse, essa planilha é do BH, ele mora lá em Portugal, ele trabalha com euro, enfim. Como são 20 entradas, pessoal? A gente vai dividir aqui em 2, tá? Que são 10 dias, ou seja, a gente precisa acertar apenas 2 entradas por dia, só isso, tá? 2 entradas aí por dia numa odd de 1,60. Também vou já explicar o porquê dessa odd 1,60. Não é muito difícil aí. Na verdade, pra o tipo de entrada que a gente vai fazer, é muito fácil aí a gente tá pegando essa odd de 1,60 de uma maneira muito segura, tá? De forma bem rápida, a gente vai fazer essa alavancagem, certo? De forma aí em juros compostos, ou os famosos soros que a gente conhece aí atualmente. Isso mesmo. Fazendo os soros que a gente vai conseguir essa alavancagem e transformar esses 5 reais em 2.600, tá? Pra quem não entende muito sobre alavancagem em juros compostos, é dessa maneira aí, rapaziada. Você vai fazer uma entrada, certo? O valor que você ganhou ali do resultado da sua aposta, você já vai colocar todo, né? Totalmente na próxima entrada e assim sucessivamente. Ainda não entendeu? A gente vai aqui pra planilha que eu explico, tá? Se você pegar 5 reais aí, fazer uma aposta numa odd de 1,60, você tem um retorno de 8 reais, tá? Aproximadamente 8 reais. Aí a outra entrada que você vai fazer, você não entra mais só com 5 reais, você já entra com os 8 reais. Assim, fazendo a entrada de 8 reais numa odd de 1,60, você teria aqui um retorno de 12,80. Tá? A próxima entrada, 12,80 numa odd de 1,60, 20,48 e assim sucessivamente. O que é que eu gosto aqui nessa estratégia, nessa planilha em especial aí, que me fez eu trazer esse vídeo pra vocês? São os famosos porto seguro. Eu chamo de porto seguro, alguns outros chamam aí de aportes ou saques. Que vai garantir que você não saia de mãos abanando, né? Se cair em um desses círculos aqui. Vamos supor que você chegou até a oitava entrada aí. Você perdeu na oitava entrada, mas você não vai perder tudo. Você vai ter feito aqui vários aportes, tá? Vou explicar direitinho aqui como vai funcionar. Como eu disse, são divididos aí em 5 ciclos, rapaziada. Essa alavancagem são 5 ciclos, dividido aí 20 entradas em 4 entradas cada um desses ciclos. Garanto pra vocês, o mais difícil é o primeiro ciclo, porque você tem que acertar 3 entradas seguidas, beleza? São 3 entradas seguidas pra conseguir o primeiro porto seguro. Mas aí entra o detalhe, são 10 dias, tá? São 2 entradas por dia, por dia, né? Você fez aí as 2 primeiras entradas no primeiro dia, bateu, você já não faz mais nada, né? Cada um faz do que quer, mas o ideal é que você não faça mais nada e aguarde o dia seguinte. E também, muito válido lembrar, não precisa ser 2 entradas em cima da outra. Bater uma, já vou procurar outro jogo. Não! Você fez uma entrada de manhã, bateu, espera os melhores jogos, tá? Eu vou até explicar em relação a como separar os melhores jogos também. Espera os melhores jogos aí, pra que você possa ter uma assertividade ainda maior aqui nessa alavancagem. Rapaziada, como eu disse, o primeiro ciclo é o mais complicado, justamente porque você tem que acertar 3 seguidas pra fazer aí o primeiro saque. E o que serão esses saques? Nada mais é do que um porto seguro aí pra gente não sair de mãos abanando, tá? Você fez a primeira entrada de 5 reais, até já expliquei, terá um retorno de 8 reais. Na segunda entrada, na mesma odd, você terá um retorno de 12, tô mexendo aqui, certo? De 12,80. A terceira entrada já é de 12,80, um retorno de 20,48. A próxima seria aqui de 20,48, mas a gente não vai entrar com 20,48. Pelo contrário, a gente já vai tirar os nossos 5 reais iniciais, tá? Porque se der red, red, a gente já começa de novo, sem colocar o nosso dinheiro, tá? Em risco. Bateu aí, né? No caso você entrou com, tirou os 5 reais aqui, você tem... Tô mexendo aqui, vou acabar mudando as formas. Espero que não, né? Mas você entrou com 15,48, né? Fazendo o primeiro saque. Bateu, já foi pra 24,77. Aí você já faz mais um aporte de 5 reais aí. E no outro dia, tá? Você já começa com 19,77. Que é aqui, 24,77 menos os 5 reais. A gente começa com 19,77. E assim, né? A partir do segundo ciclo, os postos seguros já ficam aí mais fáceis. Você não precisa arriscar tanto, tá? Vocês podem ver aqui que você precisa acertar apenas as duas do dia pra fazer já um aporte de 16,87. Acertou de novo, já faz um outro aporte de 13. Isso aqui, galera, vai garantindo sim, mesmo com red, a sua alavancagem de banca. Isso que é o importante frisar, tá? Porque a gente vê aí na internet várias e várias alavancagem com juros compostos. Mas quando você perde uma, você perde tudo, né? Se você for colocar aqui, tirando os aportes, você vai de 5 aí até talvez pra, quem sabe, mais de 15 mil em 10 dias. Mas o ideal aqui, né? O essencial desse vídeo é que você consiga alavancar a sua banca aí fazendo essa estratégia. E assim você vai seguindo os ciclos, ó. Você pode ver aqui, ó. Acertou aqui a primeira. Na segunda já faz o aporte. Vai aí pras duas que faltam. Fez aqui a primeira do ciclo 4, né? Já faz um aporte de 100 reais e assim até concluir aqui a vigésima entrada, totalizando um valor aí de 2.662, tá? É lembrando que é o valor aqui da última entrada de 877, mais os aportes aqui que a gente fez que vai garantir esse valor final. E como eu já disse, né? Onde a gente vai operar? É no mercado de escanteios asiáticos aí no primeiro tempo, tá? Aquele mercado que abre ali inteiro, pessoal. Vamos abrir aqui o bloco de nota, na verdade, aqui na bete, ver se tem algum jogo mais ou menos aqui nesse momento. Não tem, mas vamos colocar aqui nesses dois jogos que já estão se aproximando aí pra mostrar, tá? Os escanteios asiáticos, galera, no primeiro tempo, né? Se a gente vai até excluir aqui, é exatamente esse mercado aqui, tá? O jogo não tem, ó, nenhum escanteio, beleza? Quando chegar mais ou menos aqui aos 33, 34, essa linha aqui vai cair pra um inteiro. Aqui vocês podem ver que tá 1.5. Ela vai cair pra um inteiro. Aí é o momento que a gente faz a nossa entrada. Essa odd provavelmente já vai tá aqui 1,60. Por isso que eu coloquei lá. Porque assim que vir aqui a linha, né? A linha cai do 1.5 pra 1, essa odd já entra aqui 1,60, tá? E outra coisa importante é que é nos escanteios asiáticos. Linha inteira, como vocês sabem, se sair apenas um escanteio, nossa aposta aí, o valor é devolvido. A gente só perde se não sair nenhum escanteio até o final do primeiro tempo. O que vale contar também aí é que tem muito tempo pra se trabalhar essa estratégia. Geralmente em jogos, tá? Eu vou explicar já já aqui os critérios, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Geralmente em jogos que tem poucos escanteios como esse daqui, a linha cai muito antes aí dos 34 minutos. Nos dá muito tempo pra trabalhar essa estratégia, beleza? Agora vamos pros critérios aqui, tá? Que a gente vai fazer as nossas entradas. Critérios pra entrada aqui. Galera, a gente vai começar escolhendo somente as melhores licas, beleza? Isso é uma das coisas primordiais aí. O que eu vejo é muita gente fazendo aposta em tudo, né? Quando eu falo em tudo, é em tudo mesmo. É campeonato do Gabão, da Indonésia, enfim. Galera, é dinheiro. Vocês tem que botar na cabeça que é um investimento. É dinheiro. Vocês tem que trabalhar pra conseguir um retorno, mesmo que seja pouco, mas que seja retorno. Vocês não ficar só dando dinheiro pra casa de aposta, beleza? E eu coloquei algumas das melhores ligas aqui pra gente trabalhar essa estratégia. Que é a Alemanha, primeira e segunda divisão. Inglaterra, primeira, segunda e terceira divisão. Até a quarta divisão também, se dá pra trabalhar lá na Inglaterra. Áustria, primeira e segunda divisão. Hungria, primeira divisão. República Tcheca, primeira divisão também. Campeonato Brasileiro é um mercado muito bom, tá? A incidência de escanteios no Brasil é muito alta. Mas as casas de apostas sabem disso e segura a linha do asiático aí até lá perto dos 40 minutos e às vezes não compensa muito a gente fazer a entrada. Mas se tiver um jogo padrão aí onde se consiga pegar essa linha ali até os 35 minutos, tá valendo. Croácia, primeira e segunda divisão. Assim como Bélgica também, primeira e segunda divisão. Segundo ponto importante aqui para os critérios é o tempo de jogo, tá? O jogo tem que estar no máximo, isso é o máximo, tá rapaziada? Não é o mínimo, é o máximo. Fazer a entrada aí até os 35 minutos. Que nos dá 10 minutos pra pelo menos um escanteio aí pra que a gente possa ter o nosso valor devolvido. O terceiro e mais importante critério, certo? A gente vai pegar jogos onde o time favorito esteja perdendo ou empatando. Independente, é óbvio que a gente vai preferir jogos que sejam o time da casa, mas independente, a gente vai buscar favoritos com odds de até 1,90, certo? Passou disso, a gente já descarta isso pra essa estratégia, beleza? Onde ele esteja perdendo ou empatando até o minuto 35 do primeiro tempo, tá? E eu coloquei aqui algumas ressalvas em relação a esse critério. Estiver perdendo por um gol de diferença, rapaziada. Eu coloquei aqui 0x1, mas é por um gol de diferença, tá? A gente não busca muitos jogos aí onde já tenha muitos gols, porque às vezes a tendência é esfriar. Mas que seja uma diferença de um gol apenas, tá? E empatando, eu prefiro jogos que estejam 0x0. Porque o que acontece? Se o time da casa saiu perdendo e conseguiu empatar, a tendência é que ele relaxe. Praticamente o time todo conversa entre isso e diz, não, poxa, a gente já conseguiu empatar aqui no primeiro tempo. Vamos se resguardar aí, tentar buscar uma virada no segundo tempo. Porque se a gente se expor demais, acaba tomando outro gol aí e sai em desvantagem. Por isso eu prefiro jogos 0x0, beleza? Mas se estiver empatado e vocês verem que vale a pena, fica a critério de vocês. Mas o critério aqui que eu coloco é que esteja empatado em 0x0. O ATPM desse jogo, rapaziada, tem que ser de 0.8, né? Ou mais, tá? Não necessariamente tem que ser um ataque perigoso por minuto. Tem que estar ali pelo menos na faixa de 0.8 para mais, tá? E um dos critérios mais importantes aí que eu considero é que tenha um escanteio, certo? Tem que ter um escanteio entre o minuto 20 e o minuto 30. Isso é muito importante, porque aí a gente já tem uma noção que o time está atacando e está buscando aí fazer o gol e consequentemente está saindo os escanteios. E uma outra coisa que eu deixei aqui de ressalva para esse ponto é a média de pelo menos 5 cantos HT nesse jogo. E a gente consegue achar em vários sites, tá? Um quarto ponto que eu coloquei aqui é evitar jogos com mais de 4 escanteios, tá? E eu tenho uma explicação plausível até, ó. Evitar jogos que já tenham mais de 4 escanteios, pois as médias das ligas são entre 4 e 5 escanteios no primeiro tempo. Se você já vai num jogo que já tenha 5 ou 6 escanteios, você já está fora do padrão ali da liga, né? Das médias de escanteio ali das ligas. É óbvio que você vai adentrar, saber quanto é de fato aí para cada time, mas o padrão é entre 4 e 5 escanteios. É tanto que toda casa de aposta aí, quando vai colocar um jogo aí no começo do jogo, a linha está entre 4.5 e 5 escanteios inteiro, beleza? Então você vai evitar aí jogos com mais de 4 escanteios. Coloca até 5 aqui, é razoável, beleza? Como a gente vai fazer a entrada, eu acabei de explicar, mas vamos aqui novamente. Entrar nos escanteios asiáticos HT na linha inteira, certo? Exatamente aqui, galera. Acabou de cair, tá? No jogo aqui. Esse jogo não estava nos padrões. Deixa eu fechar aqui, eu acho que eu apertei alguma coisa. Enfim, esse jogo não estaria nos padrões. Até PM aqui, muito baixo, beleza? Mas, se fosse um jogo que tivesse aí 0x0, o time tivesse atacando mais, com mais chutes, posse de bola, enfim, né? A gente pode ver que o time que tem mais posse de bola, até o time de fora, e tivesse aqui saído um escanteio entre o minuto 20 e o 30, até que saiu o escanteio, aqui, aos 32 minutos nesse jogo, já poderíamos fazer a nossa entrada. Ou seja, tínhamos mais de 13 minutos aí para que tivesse pelo menos um escanteio na partida. Esse é o momento aí que você faz a entrada, beleza? E justamente aqui, com a linha inteira, percebam que tem um escanteio aqui para mais dois inteiros escanteios asiáticos. É válido lembrar aí que é nos escanteios asiáticos, beleza? Feito isso aí, a gente faz a nossa entrada. Se tiver, no caso, aqui no padrão de jogo, tiver um escanteio, que é esse caso aqui, a gente entra para mais dois escanteios asiáticos, com a odd mínima aí de 1,60. Vocês podem ver que a linha sobe muito rápido aqui, olha o valor da odd já, 1,70. Isso, para uma alavancagem de banca, juros compostos, é maravilhoso, tá? Vocês só vão saber, só vão ter que saber aí, buscar, né, garimpar os melhores jogos. Esse daqui já tem três escanteios, o último aqui, os dois últimos, na verdade, 28 e 29. Não caiu aqui a linha, ainda, porque está com 32 minutos ainda, mas já já vira aqui para quatro inteiros, poderia ser aí feito uma entrada, beleza? Vamos continuar aqui nos critérios para a gente finalizar e não ficar tão grande aí o nosso vídeo, tá? Expliquei aqui como vai funcionar a entrada e eu coloquei aqui como opcional, analisar antes os jogos, tá? Separe os jogos pré-live para essa alavancagem, isso é criterial, tá? Isso é criterioso, na verdade, criterial nem existe. Mas fica a critério aí que vocês façam essa análise pré-live, né? Como assim? Saber a odd dos times que você vai separar, né? Já saberá as odds, a média de escanteios ali dos dois times que vão jogar e a posição na tabela, né? A posição na tabela também não considero tão importante aqui, por isso que eu coloquei opcional todos esses índices, porque aqui na B365 você pode ver que tem a opção, ó, escalação, tabela, enfim, você consegue ver ali no momento, né, na entrada ao vivo. Galera, 34 minutos aqui a odd já tá 2, perfeito aí. Só que o jogo, como eu disse, não tá no padrão, beleza? E pra finalizar aqui, certo? Sobre as nossas entradas, use ferramentas de análise, tá? Use e abuse aí de ferramentas para se basear em seus critérios, como a Soccer Pro, Score e Bing, Corner Pro Bet, enfim, são várias e várias ferramentas que você pode estar utilizando aí pra manter os critérios, certo, das suas entradas. Como assim? Eu vou citar um exemplo aqui da Soccer Pro, rapaziada, ó, já tá aberto aqui a Soccer Pro, tá? Esse é o layout, beleza? Você vem no jogos live, você vai fazer a entrada live, ó, vamos pôr. Pronto, o jogo aqui do Godoy Cruz, tá? Aqui a gente tem, ó, o APPM do jogo, ó, o APPM é apenas de 3, rapaziada, ó, um jogo desse a gente não leva em consideração. E a gente vai buscar justamente jogos com APPM, certo? Maior que 0.8, tá? A barra de pressão aqui também pode influenciar, levando em consideração a Soccer Pro aqui, tá? Você tem a Soccer Pro aí, Score e Bing, vários aplicativos que você pode estar usando pra analisar esse jogo aí e manter os seus critérios. É importante que você mantenha, assim, esses critérios, tá? Atualmente, eu estou usando os meus bots aí pra fazer aqui algumas alavancagens, tá? Eu já coloco aí alguns critérios muito importantes para os meus bots, um deles aí é a questão da incidência de ataque nos últimos minutos. Quando eu digo os últimos minutos, é os minutos antes de fazer a entrada. Isso é uma boa aí, beleza? Falando em bots, aproveitar. Quem tiver interesse, tá? Disponibilidade, queira conhecer os nossos bots, deixa no comentário aí que a gente faz questão de entrar em contato e mostrar um pouco aí sobre os nossos bots. Tem vídeo aí no canal, inclusive, mostrando os resultados. Quem acompanha o Instagram também da Greensbook viu que todos os dias a gente está postando vários e vários Greens justamente aqui no mercado de escanteios asiáticos no primeiro tempo lá no Instagram, já oriundo dos nossos bots. Então, dos bots, né? Segunda vez que eu falo bode aqui em algum vídeo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, chama aí, aliás, deixa nos comentários que a gente pode estar entrando em contato ou pode entrar em contato diretamente com a gente lá no Instagram, beleza? Mas é basicamente isso, galera, tá? Feito tudo isso aí, a gente pegando somente os melhores jogos sem afobação. Só são dois jogos por dia, rapaziada. Dois jogos apenas, tá? No final de dez dias, cinco reais pode se transformar aí. Quem sabe não dois mil e seiscentos, mas se a gente conseguir chegar aqui ao ciclo quatro, já teríamos aí pelo menos duzentos reais, né? Se a gente não forçasse mais nenhuma entrada. E isso que é importante, né? A alavancagem de banca, tá? Mesmo que você termine aqui somente o primeiro ciclo, você já vai ter aí um lucro bem considerável, né? Se você chegar até a terceira entrada, basicamente dá pra fazer aí um dia, até três entradas, dá pra fazer aí um dia, você teria aí transformado cinco reais em vinte, né? O que já deu uma alavancada aí de mais de cento e cinquenta por cento da sua banca. Mas é basicamente isso aí. Vou deixar aqui os critérios pra vocês darem uma olhada. Vou até abrir aqui tela cheia pra vocês enquanto eu faço minhas considerações finais, tá? No mais, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ficarem até agora compartilhando dos conhecimentos aqui da Greensbook. Muito obrigado mesmo a todos, beleza? Sou muito grato a cada um de vocês. Até a próxima aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!